Agora está filmando. Você vai botar no YouTube? Vou. Então eu não vou dançar. Os direitos autorais. Coloca lá os direitos autorais da Vivian. Caralho. Todos os direitos reservados. Canta então a Pokerface. Eu não sei dançar, isso é sério. É o pé do Romance. É o pé do Romance mesmo então. Pronto Chico. Vou morrer. Tá bom, tá bom.